O que acontece quando um gigante Airbus A380 passa perto de um pequeno jato executivo? E o que isso tem a ver com um dos memes de aviação mais compartilhados? Senta que lá vem história! Tudo bem! O A380 é o maior avião comercial do mundo. 72 metros de comprimento, 79 metros de envergadura, 24 metros de altura e vazio peça 285 toneladas. Sem dúvida, é um gigante da aviação e eu contei a história dele no episódio 1380. Essas dimensões permitem transportar muitos passageiros com conforto e dependendo da empresa, com muito luxo a bordo. Tudo isso tem uma consequência. A sua presença no espaço aéreo tem que ser ainda mais bem pensada que outros aviões. Isso porque todos os aviões quando passam, deixam o ar atrás turbulento na região aqui das asas, na ponta das asas, que é a chamada esteira de turbulência. A atmosfera tem um comportamento muito semelhante ao mar. Imagine assim, um lago bem tranquilo, sem ondas, e aí vem uma lancha e passa correndo. Aí vai dar aquela bagunçada na água ali, né? Vai sair aquela marola. E quanto maior for a lancha, um navio de cruzeiro, por exemplo, maior vai ser esta marola, essa agitação da água. Mas quando se trata de aviação, a gente precisa pensar na separação das aeronaves pela horizontal e pela vertical também. E pra isso, existem algumas orientações que precisam ser seguidas para evitar acidentes. A proposta eu falei de esteira de turbulência no episódio 634 aqui, ó. Então, nesses casos de esteira, o controle de tráfego aéreo mantém uma determinada separação entre o avião e outro. Por isso que um avião não pode decolar logo atrás de um outro que decolou. Tem que esperar um tempo para que o segundo avião decole. Quem controla isso é o controle de tráfego aéreo. Até aqui, eu tô falando da distância horizontal. Ou seja, um avião atrás do outro. Beleza? Só que verticalmente, a cisteira também traz riscos. E foi isso que aconteceu em 7 de janeiro de 2017, quando um Bombardier Challenger 604 cruzou com um Airbus A380 da Emirates. O Challenger tinha matrícula Delta Alpha Mike Sierra Charlie e tinha sido fabricado no ano 2000. Ele passou por vários operadores nos Estados Unidos durante a década de 2000. E em 2009, foi transferido para uma empresa da Itália. Ficou lá por três anos voando. Em 2012, foi finalmente entregue a MHS Aviation da Alemanha. No dia 7 de janeiro, após a verificação da documentação meteorológica, que mostrava o tempo bom em rota, sem previsão de turbulência, de céu claro, o Challenger decolou de Malé, nas Ilhas Maldivas, às 11h52 do horário local, em direção ao aeroporto executivo de Abu Dhabi, o Al-Baten. Naquele momento, ninguém fazia ideia, mas essa seria a última decolagem daquele Bombardier. E esse incidente, ele vai nos lembrar que, assim como no céu, a segurança em nossa vida digital também é crucial. Aliás, falando em segurança, vocês já ouviram falar da Surfshark VPN. Já ouviram, né? Então, no mundo digital, onde as nossas informações podem ser facilmente acessadas por terceiros, é essencial ter uma proteção robusta. E a Surfshark VPN garante que os nossos dados pessoais e atividades online permaneçam privados e seguros, assim como as medidas que mantêm os nossos céus seguros. A Surfshark é uma VPN, uma rede privada virtual, que criptografa as nossas informações enquanto a gente navega na internet. Além disso, a gente também consegue assistir conteúdo de streaming, que, por acaso, não é disponível no seu país. A gente consegue pesquisar preço de passagens, basta mudar o local de conexão. Além de saber se os nossos dados do cartão de crédito estão seguros e protegidos. E isso quem faz é o Surfshark One, que possui antivírus, e envia alertas se as suas informações pessoais forem vazadas na internet. A Surfshark dá garantia de 30 dias com devolução do dinheiro, caso você não fique satisfeito. Então, clica no link que está aí na descrição, usa o meu cupom AVIÕES e você ganha 4 meses extras. Garanta sua segurança com a Surfshark. A bordo deste jatinho decolando de Malé, nas Maldivas, 6 passageiros. E a tripulação era composta por 2 pilotos e uma comissária de voo. O comandante tinha 39 anos de idade e trabalhava na MHS desde 2012. Tinha pouco mais de 5.300 horas de voo. E dessas, mais de 4.500 horas só do Challenger. E o primeiro oficial tinha 41 anos de idade. Trabalhava na MHS desde 2015 e tinha mais de 1.500 horas de voo. E dessas, pouco mais de 900 horas foram no Challenger. Já a comissária tinha 28 anos de idade e voava desde 2010, sendo que entrou na MHS em 2015. Apenas 3 minutos depois que o Challenger decolou de Malé, um A380 da Emirates decolou de Dubai, nos Emirados Árabes. Com destino a Sydney, lá na Austrália. E fazia o voo EK-412. O relatório não traz informações sobre a tripulação e a quantidade de passageiros, mas traz o número de série. E através deste número de série, a gente descobriu que se tratava do A380 de matrícula Alpha 6 Eco Uniform Lima. Ele havia sido entregue a Emirates apenas 17 dias antes deste voo. E quando os passageiros embarcaram, além do luxo e do conforto, eles também devem ter sentido aquele cheirinho de avião novo. As duas aeronaves iriam voar em níveis de voo muito próximos. O A380 foi liberado para voar a 35 mil pés. Enquanto o Challenger foi liberado a voar a 34 mil pés. Ambos na aerovia Lima 894, em sentidos opostos. Na aviação, as aerovias de mão dupla possuem os tráfegos separados por mil pés em sentidos opostos. Ou seja, 305 metros, um vem para cá, o outro passa 305 metros abaixo, o outro 305 metros acima. E assim vai intercalando cada nível de voo. Os voos seguiam normalmente, quando pouco mais de 1h40 depois da decolagem do Challenger, era umas 13h38, e quando estavam próximos ao waypoint Donça, os dois aviões se cruzaram. O A380 estava um pouco à direita do Challenger, e era apenas mais um dos tantos tráfegos que eles iriam cruzar durante 13 horas daquele voo. E por 46 segundos, foi apenas mais um cruzamento de duas aeronaves, como acontece a todo momento. No 47º segundo, o Challenger começou a girar para a direita. O piloto automático tentou corrigir atuando os ailerons no sentido oposto. O indicador de velocidade vertical começou a oscilar. O ângulo do nariz desceu de 3 graus para 1 grau, e de repente subiu mais de 9 graus, como se fosse uma chicotada. E com esse movimento todo, o piloto automático se desconectou. O Challenger virava para a direita e para a esquerda e ficou sem controle, fazendo pelo menos 3 voltas em torno no sentido longitudinal. Virando mesmo, ficando de cabeça para baixo. O comandante estava com seu cinto de segurança da cintura afivelado, e o copiloto estava com o cinto de ombro também afivelado. Na cabine dos passageiros, a comissária estava em pé, e também 3 passageiros, que eram jogados de um lado para o outro, enquanto o jato perdia a altitude rapidamente. O fone de ouvido do piloto foi arrancado. O QRH, que é o livro de referência para emergências, voou da mão do copiloto, e diversas páginas se arrancaram com o movimento. O motor esquerdo perdeu todo o empuxo. O ar turbulento causou o stall de compressor, e com as voltas do jatinho no ar, o sistema inercial do avião deixou de funcionar. O sistema inercial é o que dá a posição do avião no espaço. A queda chegou a 8 mil pés, cerca de 2.400 metros de uma só vez. A velocidade caía e aumentava, chegando a até 330 nós. Já no motor esquerdo, a temperatura começou a subir e a tripulação teve que desligar o motor. Os tripulantes lutavam para retomar o controle do jato, e a água e o céu claro estavam da mesma cor. E o comandante se baseou nas nuvens para saber o que era céu e o que era chão. Até os spoilers foram acionados em alguns momentos para tentar drenar o excesso de velocidade. Depois de 15 minutos do encontro com a esteira da 380, a tripulação finalmente retomou o controle do avião e declarou emergência imediatamente, pedindo para desviar o voo para Moscat, lá no Oman. E eles tentaram dar partida novamente, e o motor esquerdo pegou. Eles conseguiram. Eles subiram então para 25 mil pés, enquanto levavam o avião na mão por mais de uma hora, seguindo vetores do controle de tráfego aéreo. Somente às 14h56 eles conseguiram reativar o piloto automático, com a volta do sistema inercial ao funcionamento. O voo prosseguiu dentro do possível até Moscat, onde pousou às 15h05 do horário local. Entre o encontro com a esteira e o pouso, mais de duas horas se passaram. Portanto, não existe registro do que os pilotos conversavam durante esse incidente. O A380 pousou em seu destino normalmente, sem nem ter ideia do que havia ocorrido durante o cruzamento sobre o Mar Arábico. Na cabine do Challenger, o estado era de destruição total. Tudo estava revirado e manchado de sangue. Entre os passageiros, um sofreu ferimentos na cabeça, outro fraturou uma vértebra, a comissária fraturou o nariz e outros dois passageiros sofreram hematomas. Os dois passageiros restantes e os pilotos não sofreram nenhum ferimento. Eles estavam com o cinto afivelado. Como a aeronave estava em voo de cruzeiro sobre o Mar Arábico, a responsabilidade por apurar as causas foi do país de matrícula da aeronave, no caso, a Alemanha. Então, o avião foi inspecionado pelo BFU, que é o órgão investigador da Alemanha, que eu não tenho nem a capacidade de falar o que é o B em alemão. E eles não encontraram nenhum dano visível no avião. Ou seja, pelo lado de fora, o avião estava perfeito. Já o fabricante, a Bombardier, também inspecionou o avião. E com os dados que eles leram das forças da gravidade gravados na caixa preta, Eles avaliaram que os limites estruturais do Challenger haviam sido excedidos e, portanto, aquele avião não poderia voltar a voar em segurança. Em outras palavras, perda total. Aliás, por curiosidade, dá uma olhadinha aí nos gráficos da caixa preta do momento da perda de altitude. O Challenger havia feito o último voo de sua carreira. Só sobrava agora o desmanche. Sendo assim, os donos decidiram vender o avião e a empresa que comprou esse avião optou por levar de volta para a Alemanha. Era uma empresa alemã. As asas e a cauda foram desmontadas e o transporte do restante do avião de Muscat até Nuremberg foi feito por um Antonov AN-124. E foi durante o embarque da fuselagem que foi feita uma das fotos mais icônicas das operações de transporte do AN-124. E que roda o mundo até hoje. Porque ela é usada como meme. Tipo, olha como é que nasce um avião. Mas o que fez esse Challenger passar por tudo isso? A resposta está no Airbus A380. Ainda em 2003, dois anos antes do primeiro voo do A380, foi estabelecido um grupo de trabalho para analisar a questão de turbulência que é causada pelo vórtex das asas deste avião. E esse grupo de trabalho era composto pela própria Airbus, pelo FAA, pelo JAA, que é o antecessor da EASA e também outros órgãos. E depois de estudos e testes, que aliás foram feitos com um A318, que na época era o menor avião produzido pela Airbus. E eles chegaram à conclusão de que o vórtex da asa de um A380 poderia alcançar mais de mil pés abaixo do nível de voo, em distâncias de até 20 milhas náuticas. Ou seja, 37 quilômetros para trás do avião e 300 metros para baixo. Isso até pode parecer muito assim, né, quando a gente fala. Mas se a gente pegar, assim, uma distância de carro entre Congonhas e Guarulhos, dá esses 37 quilômetros. E de carro demora, né? Só que um avião percorre essa distância em minutos. O Challenger, por exemplo, naqueles 47 segundos, ele percorreu uma distância de 27 quilômetros. Outros aviões, como o Boeing 747-400 ou A340-600, também possuem características similares de esteira de turbulência. E disseram, na época, que as aeronaves leves deveriam estar cientes de possíveis encontros até 37 quilômetros atrás e 200 metros abaixo de um Airbus A380. Especialmente se os aviões estivessem em trilhas paralelas. E o estudo terminou da seguinte maneira. Baseado nos critérios atuais de separação, a turbulência de esteira é considerada aceitável no momento. Bom, pelo jeito, o estudo não estava tão completo assim, né? Porque não foram só 200 metros, foram 300 metros. E depois do acidente com o Challenger, essas regras para o espaçamento dos aviões foram revisadas. Além do uso do Slope, Strategic Lateral Offset Procedures. O que é isso? É um procedimento que permite que as aeronaves que voam em rotas paralelas façam um pequeno desvio para a direita da aerovia. Essa regra estabelece que, se não houver outra aerovia em até 23 milhas náuticas para cada um dos lados, um piloto pode deslocar a sua aeronave horizontalmente até 2 milhas náuticas do centro da aerovia. Se houver outra aerovia, aí o deslocamento máximo é de meia milha, que já é suficiente para escapar da esteira. Inclusive, no cruzamento do Atlântico Norte para a Europa, no horário de pico, que costuma ser de madrugada, o normal são as aeronaves voarem deslocadas das aerovias, assim, do centro da aerovia. Cada uma voa deslocada para a direita no seu sentido. Com o slope, se um piloto que sabe que vai cruzar com a A380, ele já pode fazer o desvio para escapar de problemas. Mas, Lito, você não diz que turbulência não derruba avião, meu filho? Sim, eu digo. Mas eu falo sobre turbulência atmosférica. A que é gerada pelo avião é esteira de turbulência. E eu sempre explico dos perigos que existem em uma esteira de turbulência. Justamente por isso é que existe separação de tráfego aéreo entre uma decolagem e outra. Porque a gente sabe dos riscos de se encontrar uma esteira de turbulência. Porque, ao contrário de uma turbulência atmosférica normal, o movimento que ocorre na ponta da asa do avião, ele é giratório e descendente. A razão de descida de uma turbulência aqui na ponta da asa é da ordem até de 500 pés por minuto. Quem define se o deslocamento deve ou não ser feito são os pilotos. Com a aprovação do controle de tráfego aéreo, sempre. E a responsabilidade pelo tráfego aéreo no local do acidente com o Challenger era da Índia. Dentro daquela área lá na Índia, que pertencia a FIR de Mumbai, existiam 17 aerovias onde o slope poderia ser aplicado já naquela época. Porém, a Lima 894, que era a que eles estavam, não era uma dessas aerovias. Dessa forma, mesmo que o relatório final não seja publicado, e é apenas o preliminar foi até hoje, O caso serviu para conscientizar a todos do risco de se colocar aviões pesados ou super pesados como esse, voando próximos a aeronaves pequenas e médias. Isso porque, antes desse incidente ou acidente, aconteceram outros casos entre 2008 e 2012, envolvendo até mesmo aviões como o Boeing 737 e o Airbus A320, que se encontraram com outros A380 e sofreram com a esteira de turbulência dele. Mas o pior mesmo é que, depois desse evento com o Challenger, era de se esperar que o alerta estivesse elevado para os pilotos, pelo menos, mas não lá na Rússia. Em 29 de outubro de 2018, um ano depois desse acidente com o Challenger, um Boeing 737-800 da Nordwind, que é uma empresa aérea russa, cruzou com um A380 sem usar o slope. E ele perdeu 2 mil pés, 800 metros de altitude, quando pegou a esteira de turbulência do jumbão. Esse caso também serviu como um alerta para todos os órgãos de controle de tráfego aéreo, que passaram a ter a tensão redobrada para que cruzamentos com o Airbus A380 e outros grandes aviões do mesmo porte dele, sejam apenas bonitos de se ver e não acabem em acidentes com uma perda total desse Bombardier Challenger. Gostaram de saber dessa história? Então considere apoiar o canal. É só clicar no botão Seja Membro. Nos ajuda a continuar produzindo esses vídeos bastante curiosos para vocês. E o seu nome aparece aqui junto com esses amigos que apoiam o canal para sempre. Ele fica para sempre no final do vídeo, tá bom? E também se inscreva no canal se não for inscrito. A gente está quase chegando a 3 milhões de inscritos aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo!